É com muita satisfação que eu me apresento a você como candidato a vereador nestas eleições de 7 de outubro de 2012. A Câmara Municipal não é uma obsessão, uma vaidade ou um desejo de realização pessoal. A Câmara Municipal é apenas uma trincheira, onde almejamos levar nossas lutas. Luta contra o racismo, através do movimento negro. Luta por salário digno e melhores condições de trabalho, através da organização do funcionalismo público municipal. Em todas essas lutas e bandeiras, acredito na cultura, como elemento central em qualquer projeto de desenvolvimento. Cultura é arte, teatro, cinema, música, pintura, escultura, hip-hop e outras linguagens. Todos e todas possuem direito ao acesso à cultura, como também possuem direito à educação, à saúde e à assistência social. Mas cultura é muito mais. Quando pensamos em uma sociedade sem exploração nem opressão, quando pensamos em uma sociedade socialista, estamos pensando em mudar a cultura dominante. Quando pensamos em preservação ambiental, com conscientização e luta contra a degradação da natureza pelos capitalistas, nós pensamos em cultura. Quando pensamos em educação para elevar o nível de consciência política com qualidade, combatendo preconceitos, pensamos em cultura. Quando pensamos em saúde de qualidade para todos, além dos interesses das empresas e planos de saúde e da indústria farmacêutica, pensamos em cultura. Quando pensamos na ocupação das praças públicas, com convívio social, lazer e atividades esportivas, também pensamos em transformar a cultura dominante. Não adianta pintar as ruas com ciclovias, se o cidadão não optar conscientemente por um novo meio de transporte, que pode e deve ser público e de qualidade, descongestionando o trânsito e poupando o meio ambiente. Não adianta querer uma cidade melhor se tratamos o pobre, o morador de rua ou o usuário de drogas como criminosos. Propomos mais políticas sociais, mais empregos e menos pobreza, para precisarmos de menos policiais, mais praças e menos presídios. Tudo isto também é cultura. Um governo municipal comprometido com estes objetivos deve enfatizar a dimensão cultural de todas as suas ações. E deve colocar a Secretaria de Cultura a serviço deste projeto. Também, a partir de lá, a cultura que queremos pode ser irradiada para o conjunto da sociedade. É nisto que acreditamos. E é por isso que seguimos lutando. Márcio Postma, nosso candidato a prefeito pelo PT, representa este projeto de desenvolvimento, com bem-estar social e transformação da cultura política, que o Brasil começou a experimentar nos governos Lula e Dilma. Estaremos ao lado dele na Câmara Municipal, lutando em defesa dos interesses da classe trabalhadora, como sempre fizemos. Para isto, eu conto com o teu apoio e com o teu voto. Meu número é 13020. O 13 é do Partido dos Trabalhadores. O 20 é do 20 de novembro, de Zumbi dos Palmares. É com esta inspiração, deste guerreiro negro, que nós queremos travar o bom combate no Legislativo Municipal. Vamos à luta por uma nova cultura política. Música Ô Júnior, você está causando. Ô Júnior, olha o barulho, você escutou daqui? Tem que aparecer na vida. Ele que vai gravar de novo. Não tem nenhum alface em meu diante, não. Tranquilo. Música Vamos fazer outra? Música Vamos lá. Um, dois, três. Que o Brasil experimentou nos governos Lula, que o Brasil começou a experimentar com... Estaríamos ao lado dele, na Câmara Municipal, lutando... Como que é? Não é o Ené. Faz isso aí de novo? Não. Eu vi isso. Falou? Pode ir em frente? Música